Faz muito tempo que eu não tinha uma vida tão boa Pra te falar toda a verdade desde o dia em que eu nasci Mas desde a hora em que você pintou na minha vida As velhas feridas se fecharam por milagre ou por encanto Eu tenho tido umas mudanças diárias na cuca Tranquilidade pra fazer da minha vida o melhor E quem se espanta com a minha cara de felicidade Sempre que me pergunta por que me ouve responder É o chamego da nega que tem me dado alimento Que tem me esquentado nesse inverno velho danado E quanto mais eu tenho, mais eu quero Que nunca chegue e eu tô sempre esperando o chamego da nega É o chamego da nega que tem me dado alimento Que tem me esquentado nesse inverno velho danado E quanto mais eu tenho, mais eu quero Que nunca chegue e eu tô sempre esperando o chameguinho da nega É me dar um chameguinho da nega Que tem me dado alimento Que tem me esquentado nesse inverno velho danado E quanto mais eu tenho, mais eu quero Que nunca chegue e eu tô sempre esperando o chamego da nega Me dá, me dá, me dá, me dá um chameguinho da nega Que tem me dado alimento Que tem me esquentado nesse inverno velho danado E quanto mais eu tenho, mais eu quero Que nunca chegue e eu tô sempre esperando o chamego da nega Que nunca chegue e eu tô sempre esperando o chamego da nega Me dá, me dá, me dá Obrigado.